E aí pessoal, beleza? Aqui quem falou Lelão, você está no Lelão Place. Galera, é o seguinte, vamos continuar aqui com Assassin's Creed Odyssey, da DLC o legado da primeira lâmina, e aí vacilão, o legado da primeira lâmina, e vamos continuar aqui nossas missões, teatro e espionagem. Ok, vamos encontrar o engenheiro chefe, então, dizer o código Poseidon me escolheu. Vamos lá, vamos ver quem é o engenheiro chefe, investigue o anfiteatro. Vamos ver se é esse cara aqui? Será que acertei de primeira? Não, não é esse. Vamos ver se esse cara está aqui escondido. Esse aqui? Está com um cara, hein? Podia ser mais, né? Poseidon me escolheu... Idiota. O quê? Se ele te escolheu, foi pra dizer as neiras. Pude te ouvir importunando os outros aqui. Quem te disse a meu respeito? Hum. Um amigo anda perguntando a seu respeito. Ouvimos que você quer fugir de Akaia, e podemos te ajudar com isso? Uma ajuda oferecida assim costuma ter um preço escondido. Desta vez não, eu prometo. Bem, se a tempestade tivesse te enviado, eu já estaria morto. Preciso de algo para vencê-la. Como uma arma sobre a qual ouvir. O Sopro da Quimera. Minha maior obra, mas também meu maior arrependimento. Interessante, era bem o que imaginei mesmo. Se eu ligassem a completá-la. Sem meus toques finais, ela nunca funcionará como planejado. Me conte mais sobre essa arma secreta. O que ela faz? Ela é capaz de cobrir navios com uma rajada de chamas. E funciona extremamente bem. Mas a instalação é a parte difícil. Se feita incorretamente, o resultado é catastrófico. Você trabalhou para a tempestade. O que pode me dizer sobre ela? Ela é uma criatura implacável e sem emoções. Mas o que mais me assusta é o seu brilhantismo estratégico. Seria difícil encontrar um comandante mais perfeito do que ela. Você disse que quer sair de Akaia. Já tem um plano? A única forma de sair é passando pela tempestade. Acredite, eu tentei todas as outras opções que pude imaginar. Aquela ali é a minha esposa. E agora a vida dela também corre perigo. Está correndo um grande risco dividindo seus segredos comigo. Não. Estou apostando em você para derrotar a tempestade. Sempre. Se conseguir o projeto, eu poderia instalar o Sopro da Quimera no seu navio. Com ele, você poderá destruir toda a frota dela. É o mínimo que eu devo fazer para corrigir o erro que eu cometi. Se o Sopro da Quimera é tão poderoso quanto você diz, ele poderia ser útil. Com minhas reformas no seu navio, ele irá esmagar o Scylla. Maravilha, hein? Onde está o projeto? Está com o comandante de frota da tempestade. É o responsável pelo bloqueio. Enquanto você estiver fora, eu irei trabalhar. Escrevi o projeto com o código pessoal. Então, mesmo quando o tivermos, isso levará algum tempo. Nos encontramos aqui quando terminar. Nossa, o cara é mó fantasma, velho. Eu posso cuidar de mim. Mano, como é que ele faz isso, velho? Pelo amor de Deus. Encontre e obtém o projeto do comandante da frota. O comandante da frota está em Acaia. Ele está no templo de Artemis. Láfria. Em Patras. Ok. Lá vamos nós. O Sopro da Quimera é bem o que eu imaginei mesmo. Porque quando eu vi um vídeo da DLC, tem um navio soprando chamas. Então é isso. Vamos ver quantos inimigos tem aqui. Só isso? Não tem mais não? Oh, louco, meu. Apareceu um monte de uma vez. Oh, louco, bicho. Ok. Encontre e obtém o projeto. Vamos lá. Primeiro vamos matar esse trouxa aqui. Não. Ué, por que não deu pra fazer o... Bom, esse cara é meio surto aqui, ninguém ouviu. Tá ótimo. Ó, o Capitão vacilando aqui. Vai morrer. Vacilão morre cedo. opa, 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 tem vindo uns caras aqui. Não, já correram. Vamos matar esse cara aqui, ó. Beleza, agora vamos matar esse outro aqui. Ok. E agora vamos matar esses aqui. Não, não, não era esse que eu queria fazer. Ai. Ai, meu Deus do céu. Morre. Acho que não deu pra você, meu amigo. Realmente não deu pra você. Peguei aqui o último tesouro e vamos voltar. Vamos vazar. Não, mano, esses caras são muito chatos. Deixa em paz. Beleza. Volte até o Engenheiro-Chefe. Vamos voltar lá e esperar que o cara não esteja morto. Nem que eu tenho matado a esposa dele, né? É, pelo jeito, já foi. Tinha que morrer assim? Caraca. Coluna zero. Olha, rapazes. Primeiro Engenheiro Foragido e agora Portadora da Águia. Que sorte. Mega-clão. Eu não usaria a palavra sorte. Ah, veja só quem decidiu aparecer a tempo. Matem eles. Matem os dois. Ah. Apanha, vai. Meu Deus. Tomei um couro. Ah, esse aqui é um ancião. Show de bola. Morra. Vacilão. Vamos ver quem era esse aqui. Mega-clão. O Inquebrável. Ordem da Tormenta. Beleza. Falta dois. Vamos falar com a mulher do Engenheiro-Chefe. Ela é muito mais pragmática e cuidadosa do que esperávamos. Devíamos avisar aos outros. Também podem estar em perigo. Vou pedir ao Barnabas para analisar o projeto. Em todo caso, não podemos ficar aqui. Vamos retornar às sombras. Ok. Ela vai pedir vingança, será? Ó, level 58. Boa. Boa, garoto. Deixa eu dar só uma olhadinha aqui no cultista. Aqui, ó. O mago comanda oscila. O mago está criando uma arma com o nome enigmático de Sopro de Quimera. Ok. Vamos falar com ela, então. Eu ouvi você falar com o meu marido. Eu posso ajudar. A esposa do Engenheiro. O que sabe sobre o projeto da arma? Meu marido espalhou livros codificados em Acaia. Alguns estão na frota da Tempestade. E os outros no estaleiro. Com eles, você irá aprender como construir e instalar a arma. E então poderá dar um fim à Tempestade e vingá-lo. Eu irei em Vingar. Darei um fim à Tempestade, com ou sem a arma do seu marido. De qualquer forma, ele será vingado. Ele ficaria feliz em ouvir isso. Há muitos navios pela margem de Acaia. Por quais devo procurar? Os navios da Tempestade que patrulham o porto são um bom ponto de início. Ok. Você disse que alguns dos livros estão em um estaleiro? Aonde devo ir? O estaleiro militar de Patras é o que fica na fronteira da cidade. Eu vou achar esses livros. Beleza, vamos para essa missão aí. Ixi Maria. Bom, está mais perto ali. Duzentos e poucos metros. Livro de códigos reunidos. Ok, vamos lá. Ó, tem uns vacilão aqui. Casa de líder. Mas não tem nenhum líder aqui. Eu não vou te assassinar, cara. Hoje vai ser o dia de sorte. Estou vendo. Vamos lá. Pegar. Destruir os navios. Encontrei. O que fazer? Eu não quero encontrar com ele, cara. Eu quero pegar aqui o bagulho. Ih, matei-me. Ah, mano. Eu juro que eu não queria fazer combate. Eu só queria matar você, velho. Deve ser um dos livros codificados mencionados pela esposa do engenheiro. Eu não entendo nada disso. Mas talvez o Barnabas consiga. Isso é muito vacilão. Seu trouxa. O outro está ali a 80 metros. Morra! Confirme a eliminação, bicho de maria. Nem sabia, aqui é esse aqui, executar? Aí, nossa, véi. Ai. Toma, flechada na cabeça. Aí, boa. Nossa, velho. Caraca, matei um cultista aqui sem saber. Que delícia, né? Esse aqui, coitado, nem apareceu. Só morreu. Estou te vendo. Tu acabei. Nossa, tem 3 atrás de mim, já. Ainda não acabamos. Olé. Tira isso. Oh, safadeza. Apanha, 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 apanha e morre. Oh, mimado. Ah, mais um, cara. Eles não param de vir, não param de brotar. Vamos aproveitar que a gente tá aqui. Vamos achar o... O outro baúzinho, né? Só pra... Não ficar faltando. Será que a gente matou todo mundo aqui? Não, 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 não. Fica na sua aí. Vem me atrapalhar, não. Beleza, estaleiro concluído. Vamos ver onde a gente tem que ir agora. Ah, são dois barquinhos agora. Beleza, vamos lá pra o da estreia. Nem precisa fazer viagem rápida, ele tá ali pertinho. Vamos rebentar uns navios. E já vamos estar próximos, já, praticamente, da líder, né? Falando nisso, a gente pegou mais pistas dela. Pegou, não? Não. Falta duas pistas. Talvez uma dessa missão e uma da missão do Natakas. Aí, acabou. Vamos matar tormenta. Vamos lá das treias. Destruir mais uns navios. Mais missões? Não. Ixi, mas... Uma cacetada de navio aqui, hein? Tô afim de ficar fazendo várias lutas assim também. É esses vermelhinhos. Mas eles estão muito rápidos, pro meu gosto. Tem que ir, tio. Nossa, o outro tá ali já. Nossa, o que aconteceu, velho? Vamos destruir as patrulhas. Eles que chamem reforços. Nossa, velho. Sensacional. Beleza. É um naviozão ali, hein? Ah, é de... É um navio de coisa, de mercenário. Vou matar. Bate, 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 bate. Boa. Beleza. Agora vamos... Destruir esse aqui, ó. Faz uma manobra aqui. Eita, o que aconteceu? Deu certo. O que aconteceu? Lança-chamas. O Odastreia está agora equipado com lança-chamas na proa. Segure RT. Consome o poder de fogo com o tempo. E causa dano de fogo no abuso dos inimigos em seu caminho. Uou! Esse eu quero ver. Que delícia! Gostei, hein? Mais algum me atacando? Não. Beleza. Fechou. Conseguimos. Agora o Odastreia está zica. É, mas não é aqui que eu quero vir, não, Odastreia. Aqui na fúria de Poseidon, ó. Deve ter alguma coisa legal ali. Opa, tem um naviozinho ali. Aquele ali é um navio mercante. Não vou nem matar ele, não. É, mas não é aqui que eu vou sair. Nossa, são três tesouros aqui, é isso? Ok Um, dois, cadê o terceiro? Ah, me perdi, aqui Vamos ver se a gente acha alguma daquelas plaquinhas, né, pra melhorar o navio Não, a crostoli, a crostoli de águia Ah, já me viu Não, 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 sai Zika, sai, 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 sai Calças, calçados, não, 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 sai, sai, sai Que agonia, cara, ela tá tão fundo assim no mar aberto, você é louco, velho A ep-mira, ela conseguiu usar o arco aqui Nossa, não morre Oh, finalmente, hein Vamos lá, saquei o último tesouro Tá fundo, hein E nada do que eu imaginei que poderia ter, como sempre Curia de Poseidon concluído Beleza Então agora a gente só tem uma missão pra fazer É a missão do Natakas Ah, deixa eu ver uma coisa Acho que é mais rápido A gente fazer isso aqui, né Ah, não, vai, vamos de barquinho Vai dar na mesma, quase Vou marcar a missão Que eu esqueci Boa, garoto Agora vamos para o porco Da hora Agora a gente solta fogo Ah, sabia, dá pra melhorar, ó Aí, garoto Já melhorei o lanche das chamas E o resto tudo precisa de plaquinha Eu só tenho uma É, fazer o que? Deixa eu melhorar a minha habilidade aqui de caçador Opa, o que aconteceu? Você nem estacionou o bagulho direito aí, meu? Ó, meu cavalo Parece Do além Vamos lá, pé de pano Vamos falar com Encontre-se com Natakas Empatras Uh, desculpa, cara Tava no meio do caminho Eu não mirei em você Uh, cara Esse cara fica no meio do caminho Ó lá, quer ver, ó É Esse conseguiu desviar E aí O que você tá fazendo aqui, cara? Nossa, eu achei que ia dar pau de novo Igual no do Darius Do vídeo anterior Demorou já, hein? Demorou Orra Olhe Uma demonstração de armas Não a estávamos esperando, tempestade Minhas armas, tenente Onde estão? Instaladas Mas não foram testadas Dispare Mas a estabilidade Dispare Já Não Saia daí Já explodiu o navio O forro Consertem isso, já Sim Talmirante Oscila Aguardo meu retorno Mas antes Vou inspecionar seu trabalho nos estaleiros E ver o que mais conseguiram estragar Seus idiotas Andem Ok Essa é a tempestade A tempestade? Não vai ser fácil Especialmente se puderem operar aquela arma Hum Nem conseguiram fazer com que funcionasse É apenas uma questão de tempo até conseguirem Precisamos fazer algo Parece que você tem um plano Temos que ir atrás dela Quanto antes pudermos encerrar isso Melhor será pra todos Nós temos que pegá-la Vamos para o estaleiro Não é muito longe Vamos Sempre tem alguém ouvindo, cara Meu Deus Vá até o estaleiro Olha que pulão Aí sim, véi Beleza Vamos até o estaleiro Ah não Cara chato Eu não aguento mais vocês Velho Ai, 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 ai Vai, morre Beleza Morreu É, só que o problema É que agora vai ficar esse monte de gente aqui, né Terei que fugir Ok, deu certo Ok, deu certo Tô quase pensando em pagar, viu A propina aqui pros caras Deixar de me seguir, véi Toda hora Vamos ver Seis mil Ok Não sou o mais procurado Ela foi vista É, só que será tempestade Se não separado A gente trabalha dois estados para ter inflamações Onde está tempestade Interagir É apenas comida E utensílios Então Ok Aqui Aqui Estou com um mau pressentimento Uma mulher passou por aqui Onde ela está? Foi embora Espero Poseidon nos ajude Sinto algo ou alguém Do lado de fora Estou atrás da mulher responsável pelo local Alguém me seguindo Ok, falta um ainda Tem alguém me seguindo Você viu a mulher que comanda este lugar? Não deixe que te ouçam Há olhos e ouvidos por toda parte Tem alguém me seguindo Porra, cara Você está longe, hein, véi O que você está fazendo? Sandra, vem aqui Depressa E o Darius, loucão Parece, desaparece Não encontrei a tempestade Eu achei isso A ordem está suspeitando que estamos em Akaia Já mandaram a tempestade nos capturar Caímos em uma armadilha Pater Ele precisa saber sobre isso Depressa Estão nos seguindo Não Estão nos caçando Ali Aquele armazém Vou chamar a atenção deles e me esconder Você assume de lá Isso Cause um escândalo e entre no armazém Eu espero do lado de fora E vejo quantos são antes de agir Pode começar Como pode Eu te amava, sua criatura Não fique perto de mim Que bizarro Que compensa aberta A região de Akaia Uma recompensa era paga Quem trouxerá na cabeça dela A tempestade não Desperdiço A oportunidade de riqueza Ok Meu Deus Ah Bicho chato Mais um aqui Meu Deus O que tá acontecendo? Interrogue 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 Me digam onde está a tempestade Qual é o plano dela Ela está construindo uma arma Para instalar em seu navio O Scylla E ela sitiou toda a Akaia Para te prender Portadora da Águia Não há mais para onde fugir O Scylla mandará seu navio Para os Ares A frota irá esmagá-los Vocês nunca vão vencê-la Isso é o que vamos ver Se a tempestade está atrás de nós Chamaremos a atenção dela Destruindo sua frota Tentaram nos prender Quase conseguimos pegá-la Pelo menos a ordem Nos perdeu de vista Por hora Se cuide Natatas Vejo você depois No esconderijo No navio Ok Então eu tenho que Destruir os São três naviozinhos só? Nossa Parecia que era quatro Vamos pôr das treias Então Vamos lá Agora eu estou com O poder de fogo No talo Vamos destruir Esses naviozinhos De guerra Fajuto dela Com a das treias Não vai ter para ninguém Que venha a tempestade Quero arrebentar ela logo Bora Deslocamento rápido Finalmente Oh Fogo Nossa Tem para ninguém Agora É muita força Muita força Meu Deus Os outros dois Estão juntinhos Ali Vai ser mais difícil Será que eles já estão Presentindo Caos Pega fogo Cabaré Menos um Agora a gente tem que destruir Esse último aqui Vamos lá Porra cara Sai do meu caminho Nossa Esse aqui já estava Com a vida baleada Show Boa Maquinário persa Múltiplas missões obtidas Aí sim Assim que eu gosto Olha só O louco Encontre e mate Atos O convocador de feras Encontre e mate Irpis Os sórdidos Olha só Facas no escuro Mate os cinco mercenários Convocados pela tempestade Show O que tem aqui no navio Que está Ainda isso aqui Pronto Beleza Vamos voltar Lá pro Natakas Nosso navio Está Zika Zika demais E só na cantoria Vamos lá Sai da frente Olha o strike Sai do meu caminho Sai do meu caminho Já sei que a entrada É por aqui Vou por aqui Ótimo Já fizemos tudo o que foi planejado E agora temos que tirar os náufragos de Acaia A tempestade está a caminho Para instalar o sopro da quimera No Sila Mas agora já temos o sopro da quimera A tempestade nem vai saber o que a atingiu Sem o sopro da quimera Ela não terá nenhuma chance Afinal de contas Poseidon me escolheu O que? Vamos surpreender a tempestade Eu irei iniciar um ataque pelo mar com Barnabas Usar o sopro da quimera Para incapacitar o Sila Será a nossa melhor chance Para tirar todos da costa Os navios mercantes Com a distração Terão tempo suficiente Para partirem Eu vou assegurar com Natakas Que todos estejam a bordo dos navios É a nossa chance de deixar Acaia Ele tem razão, Natakas Você precisa estar com esses navios Vocês dois Essa é a sua saída O que você acha, Natakas? É a nossa única chance Precisam aproveitá-la Iremos Até lá precisaremos De um lugar onde ficar Um lugar que não seja suspeito Já sei qual lugar Uma casa na colina Próxima a Jimmy Vamos? Vamos pra lá agora Friendzone total Natakas Bom que o jogo já me leva Logo pra lá Não vou precisar fazer Viagem rápida Nem andando De cavalo a pé Isso é bom Isso é bom Curtindo a DLC, hein? Legado da primeira lâmina Show de bola Olhem só esse lugar Isto já pertenceu a um dos meus amigos Ele tentou sair de Acaia, mas não conseguiu Preciso preparar os outros Vejo vocês em breve Há alguma coisa diferente neste lugar É um tédio Não é nada demais Eu gostei É bem pacato Pena que não vamos ficar Hum Bom E agora? Vamos continuar fugindo Como sempre Pelo menos temos vinho Pelo menos temos vinho É assim que eu fui criado Mas é sério O seu pai é um homem bastante capaz É sim Mas emocionalmente é difícil ele se abrir Pessoas como nós dificilmente fazem amizades Nunca paramos em um único lugar Embora Embora Nos conhecemos A nossa amizade A nossa amizade Malaca Malaca Da hora Isso me lembra nosso encontro na Macedônia Comemos javali sob as estrelas Foi a primeira vez em muito tempo que eu me senti em casa Não senti isso desde então Até esta noite Então vamos aproveitar ao máximo Da hora Belíssimas cenas O jogo é top demais Precisa chardários e os outros Os náufragos provavelmente já estão esperando nas docas Ok Vamos dar uma olhada aqui na cultista O mago está manipulando eventos em Akaia Vai faltar só mais uma Para ela aparecer Vamos dar uma olhada nas missões Eu acho que vou querer matar esses caras aqui Eu acho que vou querer matar esses caras aqui Onde eles estão? Ah, está aqui Eles estão marcados no mapa Aqui, olha O Irpis O Sordido está ali O outro está aqui O Atos O convocador de feras Eu acho que matando esses dois vai aparecendo mais Bom, então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esqueçam de se inscrever no canal Deixar um joinha Compartilha aí com todo mundo Deixando um favorito Deixando um comentário É nóis, beleza? A gente se vê no próximo vídeo De Assassin's Creed Odyssey Aqui no canal Lelão Plays Valeu pessoal Até a próxima Falou Tchau Tchau